Olá investidores e investidoras, tudo beleza com vocês? Espero que você tenha tudo em ordem por aí, terça-feira dia 7 eu vou falar para vocês sobre uma ação fora do radar que tem fato relevante não necessariamente da empresa Profarma, mas de uma das suas controladas, a D1000 se eu não me engano, nome não muito convencional para uma empresa de varejo, farmacêutico, remédios, derivados, mas a possibilidade aí de boa, bom setup de price action, mais fato relevante, alguns dados fundamentalistas interessantes para a gente dar uma olhadinha na Profarma, comparo ela com o Ipera, Brasil Pharma, Panvel e a Kramer, diversas aqui, e a gente termina com a análise técnica, se você se interessa pela Profarma, ação barata e fora do radar, fica até o final. Muito bem, vamos ao fato relevante, a empresa controlada pela Profarma, que parece até nome de caminhonete dos anos 80, tinha a D20, essa aqui é a D1000, um pouquinho maior, uma holding, que é, que a Profarma tem 100% aí da participação, e a própria Profarma vê aí uma boa oportunidade nesse momento, 2020, e está capitalizando em uma potencial oferta, emissão de ações aí, distribuição primária de ações dessa tal D1000, tá? Essa, esse é o fato relevante mais importante, não tem datas, não tem ainda se é cravado isso ou não, mas há o interesse, já estão estudando junto com instituições que ainda não foram faladas aqui, publicadas, financeiras, para auxiliar a D1000, tá? Varejo, Pharma, participações, a conseguir a tal emissão primária, que é para capitalizar o seu caixa de ações. É o ano do follow-on, é o ano do IPO, talvez, o ano do IPO foi ano passado, não sei se esse ano que vai bater, tá? Mas caso isso venha a se concretizar, vai capitalizar o grupo, vai capitalizar a Profarma, então vem aí volatilidade para o ativo, sem dúvida nenhuma, tá? Créditos para o Maximiliano Guimarães Fischer, do RI, foi publicado aqui no 6 de julho, tá? Bom, vamos lá, Profarma, quem que é a tal D1000, né? Dentro da complexa composição aí do varejo da Profarma, a D1000 está aqui, tá? Detém 100%, tá? E aí dentro da D1000 tem alguns braços aí que ela controla, que é a NICE ou a NICE, a Rede Tamuio, tá? E a NICE controla diversas outras aqui, terminando até com Drogas, Mil, Pharma Life. Bom, enfim, eu acho que para quem gosta de valuation, para quem gosta de entrar em contabilidade, seria esse braço aqui da Profarma a ser estudado, tá? Vou traçar para vocês do celular, poderem enxergar, tá? Esses carinhas aqui todos serão beneficiados em tese de uma capitalização e terá o capital aberto, tá? D1000, como a Profarma tem 100%, é como o braço da Profarma, sem dúvida nenhuma, tá? Mas ela, a empresa Profarma, tem diversas outras capilaridades, como vocês estão vendo aqui todo, esse grupo aqui, tá? Não necessariamente faz parte da D1000. Legal, feito isso, vocês têm uma noção de quão grande e qual grande é a capilaridade da Profarma. Quem é? O grupo Profarma é um dos maiores players do setor de saúde do Brasil, com atuação em distribuição, especialidades, né? E varejo, a fim de satisfazer todos os públicos. Acionista, indústria, farmácias, hospitais e consumidores, ou seja, ela está atuando em tudo que é lugar, não tem jeito, tá? E aí, nós temos aqui a história no RI, deixo para vocês aí pesquisarem por conta, para o vídeo não ficar tão longo. Bom, Profarma no que tange governança corporativa, é importante, novo mercado, 100% de tag along e um bom free float de 32,9%, tá? Alguns grandes players aqui, é a BPL, Brasil Holding Company, depois a BMK, que é o próprio Bermarker, que é o dono da empresa, né? Um dos fundadores, ainda tem aí 26%, tá? A família Bermarker, ponto. Tá certo? Depois o manual aqui, tem 1% tranquilo ali. Agora eu passo para o fluxo das ações, então nós temos aqui dia 8 do 6, um grande fluxo, mais de 14 milhões negociados para a empresa. Vocês podem perceber melhor, para as ações, que a média está aqui embaixo, né? A média está abaixo, então sim, esse dia aqui foi bem bacana. dia 8 do 6, vamos lá para o gráfico, dar uma olhadinha nesse dia. E eu deixei uma setinha aqui, para não esquecer, é esse candle de força, comprador azul aqui, ó. Tá? Então, por enquanto, o preço está lateralizando dentro desse dia aqui, ó, que é mais importante. Já já eu volto aqui para dar os detalhes do price action da companhia, certo? Bacana. Voltando aqui, a gente cai para as dívidas, ups, exatamente aqui. E agora nós temos um pouquinho da parte financeira sendo compartilhada com vocês. Começando, então, pelo turnaround em 2019. Sim, ela fez turnaround. E confirma em 2020, tá? Com a capitalização de mais uma empresa, tá? Do grupo, deve diminuir a alavancagem aqui. Deve diminuir via IPO, diminui, tá? Creio que vai ser um dos grandes objetivos aqui, diminuir essa salgada dívida líquida sobre emitida. Está bem alavancada a empresa, tá? O grupo é gigantesco também. Bom, margem líquida miúda é varejo, distribuidora. Então, não devemos esperar muito mais do que isso. Porém, a casa de 1% é o grande desafio, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Uma empresa que tem lucratividade desde 2018, então. Bacana. A gente passa, então, agora sim, não distribui dividendos. E aqui a gente vê no gráfico de lucro líquido o 2016, horrendo. Ela faz um fundo duplo aqui. Chega a ficar neutra por um bom tempo. Neutra, déficit. Neutra, déficit. E aí, bum! Temos o terceiro tri de 2019. Muito interessante. Só que aí, 2020 veio para dar aquele banho de água gelada aqui para ela. Não é uma ação, não é uma empresa confortável. Não é uma empresa fácil de se analisar. Bem volátil. Por isso, até que o mercado não a precifica de uma maneira gratificante, né? Sempre ali, quase que penny stock, né? De 1 a 5 reais ficou por um bom tempo. Aqui o balanço patrimonial. Então, deve dar uma engrossada no balanço se abrir o capital da D.Mil. Tá? Mas, por enquanto, no curtíssimo, muito interessante. Bate aqui o seu curtíssimo de obrigações, mas não é o dobro. Então, o verde aqui não é o dobro do vermelho. Benjamin Graham não ficaria muito contente lá no investidor inteligente. E temos aqui o longo prazo, também não sendo o dobro do passivo não circulante. Então, o balanço apertadinho, margens pequenas é de se esperar. Comparativa. Agora eu trago aí. Ipera, Brasil Farma, Panvel e a Crêmera. Que diversa. Só não trouxe a Raia do Brasil. Vamos lá. Dívida e Yield. Quem leva a melhor? Ipera. PL, quem está mais descontada? Nossa. É a Brasil Farma, com 0,06. Acho que é o menor PL da Bolsa. EV sobre ebítida? Também. Preço sobre o valor patrimonial? Quem leva a melhor? Pro Farma. Margem e ebítida? Nossa senhora. Vamos excluir a Brasil Farma. Vamos para a margem e ebítida? Quem é a segunda colocada? Ipera. Margem e líquida? Também é Ipera. A dívida líquida sobre ebítida. Quem leva a melhor? Ipera. Liquidez corrente? Também fica para a Ipera. Aqui, esse indicador vai ser bem melhorado, caso seja feito o IPO da DEMIU. ROE, quem entrega mais é a Panvel. Panvel, KGR de receita que cresce mais aqui, Panvel realmente, de receita e de lucro é a Ipera. Sem dúvida nenhuma. Bom, destaque intenso aqui para a Ipera. Cada uma dessas empresas tem um DNA. A Panvel aqui seria mais corretamente comparada com a Raia Drogazil. Enquanto as outras aí, uma hora ou outra, tem algum tipo de serviço de varejo ou algo parecido com o que a Profarma faz. Bacana. Passado aqui então para a rentabilidade. Quem leva a melhor de dois anos para cá, contando dividendos, nós temos a Ipera com 32%. Único destaque. Cinco anos para cá, nossa senhora, que gráfico da Panvel. Ah, Panvel por causa do desdobramento, né? Tiramos a Panvel daqui, senão vai ficar esquisito. Bom, em cinco anos somente a Ipera com 111%. No jogo do Holder, 10 anos, tira a Kramer aqui também. A Kramer saiu da bolsa, eu acho. Estou analisando coisa que não está sendo mais tradada. Não tira a Kramer aqui. Vamos para o longo prazo, 10 anos. A Ipera é a única aqui que consegue ter performance positiva. A única das comparadas aqui que realmente tem uma performance positiva e crescente. Percebam aqui como ela consegue sair do negativo e desde que saiu, faz aqui uma boa tendência de rentabilidade interessantíssima. Pois bem, passado aqui para Profarma versus Ibov versus S&P. De um ano para cá, nós temos ela batendo os dois. Então, ação fora do radar, pequenininha aqui e com turnaround, batendo a pequenininha em liquidez. Batendo aqui os dois índices, subindo 31% de um ano para cá contra o S&P que está neutro. É isso? É isso aí. É S&P neutro e Ibov caindo 5%. Vamos lá, price action para terminar o vídeo para vocês. Então, o ponto mais importante da Profarma vem lá de 2018 para mim, que é esse ponto de R$4,89, R$4,90. Tentamos fazer suporte aqui, fizemos, e aí rompemos. No que rompemos, elimina esse cara aqui, elimina esse cara aqui. Pois bem, esse também, nós temos basicamente um resumo do price action. Sempre que tocou de baixo para cima foi resistência, resistência, resistência. Então, essa região aqui, resistência, violinadas aqui, e agora já utilizou como suporte. Deixa eu tirar o zoom e dar um zoom com a própria ferramenta do trading, viu? Essa região dos R$4,90 é a mais importante para mim. Está com alguns margens de erro aí, R$4,70, R$4,80. Percebam aqui a dificuldade que o preço tem de vencer. E quando venceu, opa, já usou como suporte. Se de repente voltar para cá, na minha opinião, será suporte. R$4,90, depois eu tenho R$4,13, como os dois principais suportes. Mas essa região agora, sendo tocada de cima para baixo, realmente é suporte. E já está, a precificação está acima, tanto dos R$4,13 quanto dos R$4,90. A invasão do preço para essa região, eu vejo como suporte. E os primeiros alvos, e até ali, para essa possível IPO, sempre dá um bounce, sempre dá uma volatilidade. Eu creio que os limites da volatilidade no pré-IPO e pré-fato relevante de confirmação de datas, na parte superior, R$6,39, R$6,57. Na parte inferior, R$4,13, R$4,90. A Vera Navios fica realmente entre R$6,39 e R$4,90. Pode acontecer de tudo aqui, inclusive nada. Eu acho que nas linhas azuis, pressão compradora aparecerá. E nas linhas amarelas, caso o mercado precifique como sendo positivo, esse IPO, eu acho que vai precificar simplesmente pela alavancagem da proforma atual. O que é importante essa linha amarela? Que se rompida, o teste de cima para baixo será suporte. E aí eu só tenho alvo, não em R$7,00, não em R$8,00, não em R$9,00, mas em R$10,00. R$10,14 e R$10,48 e assim eu fecho todo um planejamento para a proforma nessa notícia. Voltar à tendência de alta, galera, vou ter que tirar o zoom para vocês aqui. Voltar à tendência de alta. Percebam que historicamente essa região dos R$4,90, R$4,13 é pepino para vendedor. Então aqui é suporte, porém voltar à tendência de alta eu preciso que ela rompa os R$10,00. Que é a região de resistência e teste não de baixo para cima como fez aqui. Não de baixo para cima, não de baixo para cima, não de baixo para cima. Mas sim de cima para baixo. Fazer esse movimento aqui. Isso aqui é tendência de alta para mim, quando fizer um pivô aqui em cima. Por enquanto é só uma retração que pode vir a ser um pullback desses já feitos anteriormente. Tá certo? Fez o reteste de cima para baixo em relação aos R$10,00 e 10 e pouquinho, somente R$21,00. Keeper Price Action, tiro o zoom de novo. Vamos lá para o semanal para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Aí, bacana. Agora sim. Então é isso. São os pontos clássicos aí. Que quem entrou lá no IPO está amargando aí uma taca grande. Então aqui é o ao final. IPO R$21,00, R$21,63. Até lá tendência de baixa. Porque quem participou da oferta, até uma linha de tendência aqui, homérica de sei lá quanto tempo, desde 2007. Pode colocar aí uma linha de tendência assim, ou quem for mais caprichoso. Aí tem diversas linhas de tendência aqui para serem colocadas. Tá? Bom, finalizo aqui para vocês. Meu estúdio, se gostaram, deixem um like, compartilhem e principalmente comentem as próximas sugestões, os próximos ativos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês. E eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir. E também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá. Para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists. Aqui é só clicar em playlist. Depois você vai ser direcionado a todas elas. E aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária. Ou playlists que contemplam aqui em ações com alto dividend yield. Ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu. Você vai encontrar aqui, primeiro, e-books gratuitos e também vídeo-aulas feitas por mim, gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.